Pessoal, que boa notícia, viu? Um idoso de 106 anos venceu a covid-19 em Arapongas, do norte do estado. O seu José de Matos, a perda da idade pra lá de avançada, né, 106, e da saúde que inspira cuidados, resistiu bravamente à doença. Agora curado, foi imunizado depois de tomar as duas doses da vacina. Quase um ano depois, a família relembra o caso e comemora essa grande recuperação. Basta falar em covid-19 que a gente logo se assusta. Preocupe muito, né? Já perdi vários amigos com covid. Então, é preocupante isso, é muito preocupante. Agora imagina só um idoso com 105 anos pegar a doença e se recuperar. Parabéns, né? Que ótimo, né, que ele passou e tá aí pra contar a história, né? É, por Deus, né? Por Deus. O paciente em questão é seu José de Matos, que mora em Arapongas, no norte do estado, há mais de 60 anos. Ele foi um dos primeiros moradores da cidade a pegar covid, ainda no início da pandemia. O seu José passou três dias internado aqui na Santa Casa de Arapongas. Quando chegou ao hospital, o único sintoma era uma diarreia, que na época, em junho do ano passado, nem foi associada à doença. Ele só fez o teste da covid-19 porque, num outro exame, os médicos perceberam uma espécie de mancha no pulmão. Mas ele teve alta, foi pra casa e só depois é que veio o resultado positivo. A neta, Adriana, conta que foi um susto pra família. Saiu um resultado positivo pra nossa surpresa. Ninguém esperava que fosse uma covid positiva. Aí vindo o resultado dele, fomos todos fazer os testes, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. E o único resultado positivo foi o meu. Seu José, que comemorou o aniversário de 106 anos depois da covid, tem problemas de audição e dificuldades pra falar. A esposa, dona Maria Leonor, com 99 anos, também fala muito baixinho. Apesar de não dar entrevista, os dois fazem questão de mostrar as carteirinhas de vacinação exibidas com orgulho. As doses da Coronavac foram tomadas entre fevereiro e março. Mesmo com a imunização, a família prefere manter os dois em casa. Os encontros familiares, festas e aglomerações, pelo menos por enquanto, ficam apenas nas lembranças dos últimos aniversários. No de 100 anos, teve uma festança portuguesa, já que os dois são naturais de Portugal. Já o aniversário de 105 anos foi com o tema de super-herói. Adriana conta que a avó é mais caseira. Já o avô sente falta da rotina de antes da pandemia. E não é que ele aproveitou a saída da nossa equipe pra dar uma escapada e andar um pouquinho na frente da casa? Se cuida, hein, seu José? Que a família ainda quer celebrar muitos aniversários com o senhor. Todos os dias, no final da tarde, ele dava uma volta no quarteirão, ele sentava ali na frente da casa dele. Então, tem que cuidar pro portão não ficar aberto, senão ele escapa. Então, é perigoso, porque ele já tá com a perna muito fraca. Ele não usa máscara, então ele para perto das pessoas e conversa sem a máscara. Então, realmente, hoje, com 106 anos, não tem como mais ele ir pra rua. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.